Amigos professores de Pedra Branca, boa noite, é com satisfação que a gente está fazendo essa live aqui ao vivo, hoje, e dizer da imensa felicidade da reunião que nós acabamos de participar, ainda agora, com o secretariado do nosso prefeito, Júnior Gilberto, aliás, em quem eu, em nome da comissão do Sindicato Apeaco de Pedra Branca, agradeço bastante, eu acho que foi muito proveitoso, muito proveitoso a nossa reunião, estava presente o doutor Reginaldo, estava presente o secretariado do prefeito, a procuradora do município, a doutora Reginaina, estava a Regina, a vereadora Regina Dubizek, ex-vereadora, e toda uma comitiva dos nossos professores, a vereadora Marilene, uma pessoa que está sempre em busca dos direitos dos professores, junto ao Sindicato também, outra pessoa que a gente manda aí, um abraço, e aqui em especial o doutor Reginaldo, que veio lá de Fortaleza, que vem sempre mediando isso, o nosso vice-presidente estava também, professor Nonato, então assim, passando para dar notícia a vocês, foram abordados vários assuntos, está certo? Dentre os assuntos que foram abordados, foi a questão do nosso aumento, que a vereadora Marilene tinha pedido o visto, e o prefeito Júnior está aí, junto com o secretário Renê, fazendo um estudo detalhado, para que realmente aconteça, a gente acredita que vai ter essa diferença do piso de 4,17, e que o professor que tem nível superior vai ficar ganhando pelo menos 4,5 do graduado para o não graduado, que é o que a gente está esperando, que a gente tinha 7,64, e que esses 4,5 cabem realmente dentro da folha, o professor Renê ficou de vez com carinho, junto com o prefeito Júnior, o prefeito Júnior tem uma boa vontade muito grande, e a gente acredita muito aí nessa possibilidade. Uma outra coisa que a gente viu e conversamos com o prefeito, foi acerca de um possível rateio, que foi prometido para a gente, e o prefeito disse que também ia analisar, ficou como se fosse assim um 14, ele disse, olha professores, eu não vou dar uma resposta agora, de toda a pauta, mas ficou agendado novamente, para o dia 5 de abril, uma outra reunião, e que até o final desse mês, algumas decisões seriam tomadas. Uma outra coisa que ficou conversada, foi a respeito das ampliações, que todo mundo está esperando, na forma da lei, no edital, no artigo 12, e que o secretário Renê também, com os critérios, com responsabilidade, ia avaliar. Para depois, o prefeito baixar esse edital, e estamos vendo isso aí em um processo de negociação. Então, só tenho a agradecer ao prefeito Júnior Gilberto, pelo atendimento, por acolher o sindicato Apeoque, a doutora Reginalda, esse guerreiro, essa pessoa maravilhosa que vem sempre nos auxiliando, ao secretariado do prefeito, à procuradora do município, aos professores que vieram, lá da Nerolândia, o Fran, a Iracema, o nosso pessoal. Então, assim, só dizer para vocês que foi realmente muito proveitoso, e que haja frutos para que a gente continue buscando o direito do servidor. O objetivo do sindicato Apeoque, esse sindicato de luta, de conquistas, é mediar, é buscar os direitos sem afastar um centímetro ou um milímetro de nada, mas com responsabilidade, com responsabilidade para que a categoria não saia perdendo, mas que a gente auxilie a administração. A gente é uma ponte, é um elo de ligação, tá bom? Então, um abraço a todos, fica aqui as nossas notícias, até o final do mês, a gente espera conseguir aí ter algumas respostas, acreditamos no nosso aumento, acreditamos nas palavras do prefeito Júnior e do Gilberto, tá certo? E todos os esforços estão sendo feitos para que a gente consiga esse processo de negociação que seja bom para ambas as partes, para a administração e para nós, professores. Então, fica aí o meu abraço, o meu agradecimento ao doutor Anísio, presidente da Apeoque Estadual, na pessoa do doutor Reginaldo, tá certo? Ao prefeito Júnior e do Gilberto, aos professores, ao nosso vice-presidente Donato, enfim, agradecemos a todo mundo. Esperamos que a gente possa crescer juntos e trabalhar juntos. Um abraço para todo mundo, até a nossa próxima live.